Marque um dia, marque um dia, no seu YouTube, pra mim, pra mim e pro Vardo Alê, que começa mais uma edição super especial, com tudo de mais constrangedora que acontece no cinema, no rádio, no YouTube e também no negócio do Brasil. Então, solta essa batida aí, Diagonal Curto. DJ! Você é resenha, gosta de samba, é bonito e tem, por que não dizer, um belo instrumento também, porque eu já estive no vestiário. E o time do espanhol, o espanhol aqui de Barcelona, o AP deles é periquitos. São os pelas pericos. Os caras são os pericos. As mulheres são as periquitas. E diz que foi um final de semana muito feliz pras periquitas. Eu tive uma crise de riso no ar e ninguém entendeu. E eu não tenho vocabulário em catalão pra explicar por que que eu tava rindo. Eu falei, ah, mas um amigo meu vai saber o que que é. Já pensou se eles anunciam o Kid Bengala como treinador das periquitas, rapaz? Aí é alegria pro resto. Meu Deus do céu. Aí é felicidade que ele acaba louca. Eu sou sempre a favor das periquitas, Luiz. Me desculpa aí o voto. Você é o zagueiro Odebrecht? Rouba bem, mas depois entrega? Não. Não, claro que não. Ainda rouba e aí distribui e coisa e tal, tá bom? Não, não. Você é o zagueiro... Eu nunca fui Odebrecht. Nunca fui, nunca fui. Você é o zagueiro Suzana Richthoff, aquele que bate até na mãe? Sim. Sim, principalmente se pega o Denilson, por exemplo, que quer fazer graça. Esses malditos aí, toma. Aí o pau comia. Não tinha conversa. Ó o Saci aí. Você que gosta do Saci, né, o Ale Oliveira? Você tem algumas do Saci também, né? Só quando o morcego doa sangue e o Saci cruza as pernas. Já vou avisar o diretor e já vou avisar os inscritos do canal que eu não vou admitir mais ofensas à minha pessoa, ok? Não tô palhaço de ninguém pra ficar aqui sendo achincalhado, principalmente numa fase... Agora, eu não sei se você percebeu, Jota, porque eu tô bonito agora. Você já... Você tinha reparado, não? É, eu parei. Você tá um cara mais... Você tá um cara mais, mais. Entendeu? Você é bem falciane também. Então eu não vou admitir palhaçada hoje aqui, ô diretor. Você tá me entendendo ou não? Vamos lá. No futebol, não sei se o Vasco vai melhorar, mas no MMA... Agora, me preocupa aí o seguinte, cara. Se o treinador bateu no Liedson, você imagina o que ele vai fazer com o Ribamar. Mas, de qualquer forma, toda sorte pro Pinto. Que o Pinto brilhe muito aí no Rio de Janeiro e que ele seja muito feliz, né? Fala, Lê. Barriga de lua cheia. Poxa, eu pedi pra ele, sabe, ô Júnior? Mas não tem jeito. Ah, o homem tá cheirando o gol, né? Se chover, Alê Oliveira, caiu o Brad Pitt no colo dele. Zé Bonitinho, por favor, me engravida, que trigêmeos. Fala, Lê, grande comentarista de fetebol. Pergunta ao Colosso Júnior Baiano. Esse também já deve ter visto você no vestiário pelo... E aí, Alê? Sapo que era pra virar príncipe, mas deu errado. Poxa, diretor. Pra quê tanta... Você vê que o diretor, ele é maldito com o convidado e com a coisa também. É, com o apresentador, cara. O que que é isso? Não pode fazer isso. Ô, diretor, quando eu estiver em São Paulo, vou ligar pro Alê, a gente bater um papo tete a tete, hein, mano? Poxa, pode fazer isso com o cara, não? Esse cara é da melhor qualidade, diretor. Aí, ó. Olha aí, ó. Vamos botar o diretor no rachão, no time contrário nosso, seu nosso adversário. É, exato, exato. Pra ele ver um picolé de osso pra ele beijar. Você na lateral, com aquela qualidade, e eu de central, fazendo a cobertura. Fiquei sabendo hoje que o Louro José se separou. Não. Juro por Deus, a esposa dele era Sibeli Hermínio. Ele disse, até o Louro José tá se separando, ô Luiz, que mundo nós estamos? No meu caso, a relação já não tava, sim, tão boa, que até outro dia eu fui no oftalmologista, ele me mandou abrir o olho, eu falei, doutor, você sabe de alguma coisa? Ele falou, calma. Mas... Eu faço um garantinho pro pessoal aí, que pelo menos as minhas separações, nós dividimos a casa. Eu fiquei com a parte de fora, né, Luiz? Mas... Estamos trabalhando, então tá bom. Fala, Alê, barriga de gelatina de bacon. Porra, gelatina de bacon? Vai tomar no olho. Veja, o Alê, quem separa essas perguntas é o diretor, né? É, aquele que nós vamos pegar no rachão. É o diretor, cara. Isso tudo é culpa dele. Ó, nós vamos dar uma chegada no homem. Isso aí vai beijar esse cotovelo aqui, logo menos, ô Baiano. Fala, Alê, cara de batida de carroça. Porra, o cara tá indo no Detran pra pegar o apelido. Aí, eu também tô elogiando o Cudê e o Prachete. Agora, não dá pra elogiar, tava vendo de novo o lance, a defesa do furacão, né? Como tava livre o Galhardo, cara, tava mais sozinho que o Inter. Ele até se abaixou, pô. É, tava mais sozinho que o Whindersson Nunes e o Gustavo Lima, André. Fala, Alê, sósia de rinoceronte. Pô, você também tá rindo pra caramba, hein, ô Baiano? Só pra te avisar. Você tava passando pro lado do diretor já. Legal. Qual o nome do diretor, Alê? Qual o nome desse cara aí? Lucas, Lucas. Ô, Lucas, meu parceiro, tá pegando pesado com o cara. Pô, coloca uma pergunta maneirinha, sem esculachar o cara, valeu? E quando eu tiver em São Paulo e a gente se encontrar, pô, vai dar merda, hein, Lucas? Ok, obrigado pela intimada que você deu, mas para de rir um pouco também. Você é, por acaso, o zagueiro Naldo Bene? Aquele cara, sabe o Naldo Bene, né? Sabe o Naldo? Sim, parceiro, gente boa pra caramba. Muito gente boa. Naldo Bene, canta a jogada e não perdoa nem os amigos. Porque você orienta e talvez se tiver que chegar. Ah, isso aí tem duplo sentido, hein, cara? Essa pergunta. Mas eu vou Naldo Bene, Naldo Bene. Sim, sim. Ô, Luiz, você que é um amante do basquetinho, você gosta de um basquetinho. A Federação Internacional de Basquete, ela tá promovendo uma eleição pra saber quem é a melhor assistência da década, né? E aí você tem alguns nomes importantes aqui, como a Laia Palau, ok? Tem a Morton, tem a Lisa Beckernan, tem a Diana Taurasi. Tem uma mulherada aqui, joga muito. Agora, a grande favorita no basquetinho, pra dar a melhor assistência da década, é a Andrea Boquete. A Boquete, nesse quesito assistência, a Argentina... A Boquete, pra mim, é, sabe, eu já fui lá e depositei o... Esse cara tava tendo um infarto. Meu voto, porque pra mim ninguém dá assistência como a Boquete, ok? Fala, Lê, lontra no cio. Eles estão agora com esse negócio de... Ah, não sei, cara. É muita maldade com você, viu, Lê? Muita, muita, da natureza. Tem assistência e seus amigos aí, hein, cara? É, são seus fãs esse aqui, ó. Lontra no cio. Bela jogada ali pelo lado direito e o Robson tá com um faro de gol, né? Apareceu nas costas do Marco Rocha, que não tá acompanhando nem novela, não tá marcando nem cartela de bingo, viu, André? Ah, eu também não sei. Pra mim, o Lucha tá na marca do pênalti. Quem vai bater é o Cristiano Ronaldo. Quem vai defender é o Juca Baleia. Os jogadores do Palmeiras, eu não posso afirmar que jogaram pra derrubar o treinador. Mas pra salvar o treinador, eu tenho certeza que não jogaram. Fala, Lê, mistura de Tim Maia com Mama Brusqueta. Porra, mas aí, o que eu tô falando, cara? Nada a ver, nada a ver. Sabe o que acontece, Alê? Porque os caras não te conhecem de perto, não viu ainda esse corpinho, tal, né? Ela tem que ver você de perto, pessoalmente. Não tem nada a ver isso que esse cara falou aí. Completamente nu. Isso que eu queria, que o Giovanni visceu de perto, bem de perto mesmo. A mulher leva morto ao banco pra tentar sacar a aposentadoria dele em Campinas. Cara, eu não sei se ela pensou que tava jogando buraco, porque ela bateu pra pegar o morto. Ela se defendeu que o cara tava usando aquele desodorante que dura 72 horas. Então, tinha um tempo a mais. Não levou, desrespeitou aquele lema religioso que até que a morte o separe, porque ela prosseguiu ali. Reclamou no banco, fez um escândalo, porque ela queria que... Passar na frente dos outros na fila. Aí, os caras que estavam na fila falaram, pra que a pressa? O cara já não vai mais no... E assim, conseguiu brigar com o marido mesmo morto. Falou que ele tava um pouco frio, que, sabe, que não tinha coisa. Agora, eu vou falar uma coisa. Esse cara morto, ele já saiu mais com a esposa do que eu no meu antigo casamento. Então, ele merece os parabéns. Cristina Vilela. Puta, diretor. Fazia, acho que uns três anos que não tinha uma dama participando. Uma senhorita. É, não participa, elas não gostam. A Cristina gosta. Alê, fofolete com muito algodão na barriga. Ô, dona Cristina. Com todo o resto. Fofolete com muito algodão na barriga. Pô, tô aqui comemorando a sua participação, ô Cristina. Poxa vida. Você não esperou molhar o bico. É porque, sabe por quê, Baiano? Eu não lembro. Muita gente não sabe isso aqui. Não sei se eu falei. Eu não leio as perguntas antes. Também, porque... Senão, eu não faço programa. Porque é muita crítica, sabe? Ao meu estado físico atual. Mas, enfim, dona Cristina. Ah, você que deu moral, que chegou até aqui. Então, aproveita que você já tá nos consagrando. E faz o negócio do youtuber que precisa. Dá o like, se inscreve no canal. Compartilha, faz um tag. Nem aguenta mais isso, hein, diretor. Mas faz por dó também, por pouco. Pra manter o emprego do diretor. And me. Ok? Valeu, pessoal. Tamo junto.